Oi gente, bora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, eu vou estar usando aqui quatro ovos Vou colocar aqui meia xícara de açúcar, mas vocês podem estar usando uma xícara, tá? Eu vou colocar uma xícara lá na descrição do vídeo, tá certo? Agora eu vou misturar aqui com açúcar Vou pingar aqui um pouquinho de essência de baunilha, meia xícara de óleo Uma xícara de leite Duas xícaras de farinha de trigo E aí E aí 80 gramas de cacau em pó Uma colher de fermento em pó bem cheia, tá gente? Aqui eu tenho uma forma, gente, passei bastante manteiga Eu coloquei esse papelzinho porque tem um furinho aqui pra se o bolo subir muito não derramar, tá certo? Pronto, gente, agora aqui vocês vão jogar... Pronto, gente, agora aqui vocês vão jogar... Deixa eu pegar aqui direitinho, tá? Duas caixinhas de leite condensado, tá? Ó Então, vamos lá, gente, agora aqui vocês vão jogar... Agora, gente, eu vou levar ao forno, tá? Uma hora e dez, uma hora e quinze a duzentos graus Quando tiver pronto eu vou ver o tempo direitinho e aí eu falo pra vocês Até daqui a pouco Pronto, gente, deixei por uma hora, tá? Duzentos graus Agora eu vou virar ele quente, tá? Vamos ver o que que vai dar Pronto, gente, aí ele ficou assim, ó Aí se vocês quiserem mais duro, vocês deixem mais, mas aí é perigoso queimar Tá? E não ficar duro, aí queimar Mas ele vai ficar assim Aí você leva pra geladeira Aí eu vou levar pra geladeira, deixar esfriar um pouquinho Aí se ele ficar frio, aí vai ficar um pouquinho duro isso aqui, tá? Se vocês quiserem ele mais durinho, você deixa esfriar na geladeira, tá bom? Vou colocar lá, daqui a pouco eu volto Aí eu vou levar pra geladeira Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje Eu espero que tenham gostado Deixe seu like, se inscreve Um beijo, um abraço Pra todo mundo com Deus Até a próxima Beijo, gente